Arriba meu povo cigano, salve a cigana da estrada! Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Uma pombagira chamada cigana A dona dos caminhos, mulher das estradas A quem dá as cartadas da vida em cada curva dos nossos destinos A pombagira cigana é a síntese de todos os espíritos ciganos Entidade de muitas manifestações Que traz consigo praticamente todo o conhecimento desse belo povo O povo cigano Fascinante, misteriosa Atrevida, muito alegre Dona de uma risada estridente e contagiante Apresenta-se como cigana típica Lenço na cabeça, muitas com argolas, bijuterias Vestida de vermelho com detalhes em dourado ou amarelo Uma rosa no decote, pequeno punhal com pedras vermelhas Escondido sob a saia Pode falar em espanhol ou portunhol Depende de cada guia Que se denomina pombagira cigana Eu sou a Babi Diogun E hoje vou falar um pouco sobre esta pombagira Mas antes de dar continuidade Deixe seu like para fortalecer o canal Inclusive não se esqueça de se inscrever Pombagira cigana Pombagira cigana essencialmente encarna o arquétipo daquelas jovens Que por não conformidade, por fome de liberdade Ou por inesculpulosidade Vão contra as regras sociais Neste aspecto, pombagira é muito semelhante a Yansan Todavia, pela vaidade e malícia que a distingue Tem muita ligação com Oxum A cigana tem grandes poderes vibratórios Dona do trabalho de adivianção O tarô, o baralho cigano Essa entidade possui vários nomes Sendo alguns deles como Cigana da estrada Cigana das almas Cigana da praia Cigana das matas Cigana dos caminhos Cigana das encruzilhadas Cigana do cruzeiro Cigana da lua Cigana do oriente Cigana rosa dos ventos Cigana das rosas E até Cigana encantada Essa pombagira não suporta Nenhuma convenção Ama a liberdade E favorece a libertação De qualquer tipo de obsessão Extraordinária vidente Capaz de transferir este dom Aos médios que a incorporam Que possam dar voz A seus conselhos e sábias previsões Afinal é uma pombagira Cigana Muitas vezes Leia a sorte nas cartas Durante sua consulta É representada com um pandeiro Ou até cartas na mão Geralmente Leia a sorte com o baralho comum Ou o baralho cigano Propriamente dito Quando traz um pandeiro Age sobre o corpo E o espírito A alegria O otimismo O apetite pela vida A caracterizam De acordo com a cultura cigana Afinal São características Dos seus integrantes Ou seja Do povo que integra O povo cigano Sua vibração É uma explosão De audácia E simpatia Muito indicada A pessoas Que parecem Sempre mal humoradas E lutando Para construir Relacionamentos Ela nos faz Superar Os momentos Difíceis Da vida E acompanha Nos na juventude Despreocupada Com sua Fresca alegria O ensinamento Que esta pombagira Transmite É o convite Que faz Simplesmente Divirta-se Aproveite a vida Ao máximo E nunca Desanime Diante dos problemas Este é o conselho Da pombagira Cigana Para todos nós É evocada Para resolver Problemas judiciais Burocráticos E sentimentais Destrava O que estiver Estagnado E abre Ou fecha Os caminhos Para o amor É excelente Para fazer Uniões Com pessoas Mais jovens Raros São os homens Que tem Força De rebelar Se contra O seu poder Atrai Clientela Para cartomantes E usuários De oráculos Agora vou contar A vocês Uma história Bem contada Da pombagira Cigana O que eu vou ler É que agora É um breve relato Feito por uma Entidade Da Umbanda Denominada Pombagira Cigana Das Almas Ela conta Como iniciou O seu povo Ou seja O povo Dos ciganos Acredito que vocês Vão entender Nas entrelinhas Dessa história Que eu vou narrar Aqui Como que se deu O início Desse povo Mais para frente Contarei histórias De pombagiras Ciganas Específicas Era uma vez Uma terra Lá nas bandas Do oriente Nessa terra O sol Demorava muito A chegar E também Demorava muito A partir Era uma terra Privilegiada Onde existiam As mais belas flores E os mais saborosos Frutos Inúmeros rios E árvores especiais Essa terra Ficava entre Dois rios Um corria Para o norte E a água Era fria O outro Corria para o sul E a sua água Era quente Dessas águas Quentes Um dia Se espalhou Um povo Pelo mundo E isso aconteceu Por conta De uma perseguição Havia um rei Chamado Kivir Que tinha Uma tropa Dos mais Destemidos E valentes Beduínos Do mundo Ele não era Um mau rei Mas um pouco Egocêntrico Demais Por vezes Perdia-se Com seu orgulho Um dia Este rei Foi acometido Por uma dor De cabeça Fortíssima Parecia Que iam romper Os corandeiros nervos A dor Era lacinante E persistia Por vários dias Magos Foram consultados Bem como Os corandeiros Do país O rei Ofereceu Sumpetuosa Quantia A quem Livrasse De tão Nefasto Mal Que põe Em risco O seu cargo De dirigente Do país Todos Os magos Eram Unânimes Em afirmar Que a doença Mistereza Do rei Não tinha Cura Alguma E o tempo Passava Um mago Ambicioso Ao saber Da recompensa Resolveu Agir Seus olhos Brilhavam Cobiçosos Quando Depois de examinar Cuidadosamente O rei Setenciou Majestade Já sei O motivo De tal dor O que a causa E qual A solução Permita-me dizer Ó senhor De todas As coisas A sua Atitude Falsa Não foi Percebida Pelo aflito Rei Nem Pela sua Corte De magos Diga Reafirmo Que te Recompensarei Regiamente Se me Disseres Ele Estava Desesperado O que Causa A sua Infinita Dor Ó rei É uma Vígora Que se Alojou Na sua Cabeça Trata-se De um Gênio Mal Que tomou A forma Ofídia Para lhe Causar Transtornos E não Há como Livrá-lo De tão Nefasta Presença O mago Falava Com Entuação Profética O que Farei Mago Sabereis Dizer-me Como Domar Esse Gênio Das Trevas Essa Serpente Acalmar Seasse Todas As Semanas O senhor Beber O sangue Do homem Mais Forte E Mais Inteligente Deste País E como Coração Da jovem Mais Formosa E Mais Cheia De Graça Só Através Desse Sacrifício Será Possível Aliviar As Suas Dores O rei Era Muito Desconfiado E Da mesma Forma Todos 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 Magos Que Já Estavam Invejados E Irritados Com Rival Não Acreditou Logo Nisso E Disse Que Só Pagaria Recompensa Se Sentisse Uma Melhora Na Terceira Semana O Mago Concordou E Assim Foi Feito A Notícia Espalhou Se Rapidamente E Uma Macabra Eleição Foi Feita Para Que Se Dissesse Quem Era O Guerreiro Mais Forte Mais Temido E Quem Era A Beldade Que Acompanharia O Sacrifício Que Devolveria A Saúde Do Insano Rei Sabe Se Lá Como Depois Do Bizarro Ritual As Dores Do Rei Cessaram E Todas As Semanas Um Casal Sacrificado Os Pais Escondiam Seus Filhos Mandavam Nos Para Longe Na Tentativa De Fugir De Tão Desumana Tirania Com Morte Tão Indigna E Tão Estúpida Fugiam Dessa Terra Abençoada Uns Iam Para A Região Da Neve Subindo E Outros Desciam Para As Regiões Do Deserto Ao Sul E Com o Tempo Iam Se Encontrando E Formando Grupos Era A Elite Da Aquela Terra Abençoada Mas Estragada Por Um Mal Rei Esses Grupos Eram A Nata Formado Pelos Homens Mais Valentes E Mais Inteligentes E Pelas Mulheres Mais Encantadoras Seguindo Viajando E Sempre Fugindo Fugiam De Que V Esses Fugitivos Deram Origem Aos Povos Ciganos Que Como Se Dizia Na Pérsia Antiga Eram Os Bactiares Cujo Nome Significa Os Que Buscam A Sorte Bom Essa Pode Ser Uma História Que Deu Início A Muitas Histórias De Ciganos E Ciganas Não Sei Se Muitos Entenderam Mas Essa Foi A Origem E O Início Desse Belo E Grandioso Povo De Força E Fé Que Hoje Encantam Todos Os Seus Consulentes Nos Terreiros De Umbanda Essa É Uma Das Muitas Histórias De Guias Da Umbanda Acredita-se Que Ela Foi Contada Por Uma Pombagira Denominada Cigana Explicando Como Que Se Deu Origem Ao Se Povo Existem Muitas Histórias Que Retratam Mulheres Que Eram Ciganas E Que Faleceram E Que Foram Resgatadas Por Outras Entidades Da Mesma Falange Transformando As Ciganas Do Mundo Astral Ou Seja Essas Pombagiras Que Nós Vemos Nos Terreiros De Umbanda E Inclusive As Que Vem Na Linha Dos Ciganos Não Posso Afirmar Que Esse Relato Se É 100% Verídico Mas Certamente Merece Um Pouco Da Nossa Atenção Acerca Dos Nossos Guias E Suas Histórias De Vidas Lições Que Tiveram Durante Sua Estadia Na Terra Espero Que A Todos Até A Próxima Próxima